Eu não vou olhar na final do vídeo não, é equipes confirmar a série A, da LDE, quem é as equipes? Lose, Bounce, Hype, faz o P, Suicide Squad, Albank, Predatos, Fox alguma coisa, Deuses, Anaxons, Ninjas, Bermuda remasterizada, sei nem que desgraça é isso, mano, sei nem que poeça de remaster, quando volta para SP eu fixa, tropa, já com ROG Phone, cabu na p... Como eu falei nos stories anteriores, o código do Bandeirão está chegando hoje, beleza rapaziada? Então fiquem espertos aí no Instagram, compartilhem, segue a galera, ative as notificações, porque vai ter muito codiguinho aí, vem também aqui rapaziada, muitas vezes... Pera aí... Vem aqui, um negócio aqui... Pera aí, meu troco... Aí, pronto... É que não se vende codiguinho, beleza? Não, não, o P, Suicide Squad não estava lendo uma parada aqui... Ninguém vendendo codiguinho, é mentira, beleza? Não caiam nessa, é golpe, compartilha essa mensagem para ninguém ser enganado, beleza família? É golpe, mano, os caras é burro, mano. Vender codiguinho não, Loss Grandes, resolvendo alguns problemas de monetização. Sobre o atraso do vídeo de hoje no nosso canal, confere nossos stories no nosso Insta. Estamos com certos problemas com a monetização, mas esperamos resolver o mais rápido possível. GH chegando, Loss Grandes. Organização. E tá tendo uma peneira tropinha de uma nova organização, onde o dono da peneira... Eles vão chamar todos para a peneira, onde eu... Não, bora ver aqui... Tá, quando acaba a punição, vai jogar, né? Na final de outubro, ainda vou ter contrato com a pene. Então, se tiver mais algum campo e depois disso, vou sim jogar pela pene. É isso. MBR no... MBR no Free Fire? Ou talvez um time patrocinado pelo Taco Lampião? O próprio Taco respondeu. Pelo que ser o Corinthians, o Free Fire pertence ao Imortals Gaming Club, que também é a dona do MBR. Tudo sobre a nova equipe, né? O Cruzeiro. Já tenho os titulares... Nenhuma reserva. Toma aí, otário. Receba logo aí. Qual a sua função no time? Ih, rapaz, não sei. Bolei-se não. Muito grande. Onde vocês vão cair nos três mapas? Chip, Brasil e Labirinto. É isso aí. Tá ligado. Função dos jogadores. Estamos definindo, né? Se quiser me botar aí, mano, eu sou o suporte. Papo de Deuses. Deuses falou que vai fazer de tudo para vocês não classificar na NFA. E o Gizão respondeu. Minha cara de preocupado. Então tá, né? Então tá, né? Então... Tô com depressão. Deus responde, Tropinha. Voltei matando o Sacola... Oxe, que porra é essa, velho? E logo em seguida o Luca postou uns stories. Nunca gostei de farpar quando farpei Sacola. Foi porque ele começou o lar e depois eu apliquei a sequência. Ele já tinha matado eles milhares e nunca tinha postado nada, tá ligado? Voltei a jogar BDL hoje. Nem sabia do que tava acontecendo. De quem tava farpando quem e etc. Tô tranquilo aqui na minha. Fazendo o meu sem farpar ninguém. O negócio é farpar, minha tropa. Se eu fosse pra farpar alguém, tacava logo o vídeo. Pra farpar, tem que aguentar. E só vou farpar agora quem tiver título. Caralho. Direta? Dá deuses? Ah, tropa, meu time é muito ruim. Olha aqui. Segundão. Sétimozão. Opa. Ah, isso aqui não. Calma. Muito ruim, tropa. Tá vendo? Muito ruim. Não dá, família. Não dá. Não dá. Não tem como. O time é muito ruim. Não troca. Mas é horrível. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Pega a pipoca aqui e as farpas. É mesmo, rapaz. Farpando aí. Que foi essa? Jordan, certeza que é. Eu já falei que era. Como é que dá um gritinho? Tá certo. Esse menino. Ai, que amor. Esse menino, ele dá cu, viu, tropinha. Ele dá cu. Esse menino dá cu, tá? Ele dá cu. Eu tô falando que ele dá cu. Lá, ó. Toma a bandeirada. Agora vai ser isso. Agora vai ser matou um, desce o bandeirão. Matou um, desce o bandeirão. Mano. Remover bug analógico. Não sei nem que porra é essa. Vamos tirar o bug analógico. Tem que ficar suspentendo, mano. A tiringa não tá precisado aqui, hein. Arregou para o tiringa. O baque. E para tu devolver a farça do tiringa. Não. Tem nem como, né. E aí, NFA, como é que o outro foi? Saiu a tabela de jogos. É, já saiu a chave. Já saiu a chave já da... Do campeonato, né, tropa? Aquela chave ali é da LPI, né, ô Luciano? Já saiu já, fomeiro. Mas nós não podemos mostrar não, tá ligado, minha tropa? Porque senão o time acaba tomando uma punição aí e tal. Da última vez aí, todo mundo vazou. E o único que tomou punição foi nós. Por quê? No Bruzeiro, apelão. Sem casão na live. Mostrando tabela insana. Daquele speak, né, tropa? O iPhone é mais fácil de jogar. Mas no iPhone é mais fácil. Olha o Rafa Wins jogando no mobile, mano. No J8, meu parceiro. E eu nem loteava direito, mano. Visão, tropa. Visão. A sense do iPhone é muito roubada, tropa. Visão, mano. Eu sou sincero, tropa. É bom, mas todo mundo sempre falou isso. Eu joguei no mobile e joguei no iPhone. Todo mundo sempre falou que o iPhone sempre foi o melhor celular para jogar. Sempre foi mais fácil, mano, de tudo. No mobile, não. No Android, joguei no iPhone, tropa. O iPhone é bem mais apelão a sensibilidade, tropa. Tipo assim, mano, eu ponho no 100 a sensibilidade do J8. Parece que tá no 30 do iPhone, tropa. Pra vocês terem ideia. Todo mundo sempre falou isso, mano. E o campeonato da Morangos Cup, Topinha, vai acontecer terça e quinta-feira, às 16 horas da tarde, no canal do Coreano. Por que a Laude não vai participar? Por que eu não vai jogar o campo do Coreano? Rapaz, ó. Porque a gente já tá jogando muito camp, muito campo, tropa. Não dá. Aí depois não vai ter horário, não vai dar pra fazer live, não vai fazer nada, rapaz. Já tem muito campo pra jogar, mano. Muito campo. A gente tá aceitando os campos só na parte da noite, assim, das 6, 8, sei lá, por aí. Tipo, a gente tem Talets, Nobru, NFA, BDL. Mano, muito campo. Essa é uma nitrinha de campo, tá ligado, rapaz, né? Ali, o Coreano botou no horário também, muito cedo, velho. Acho que ele botou 4, 5, não sei. Mas ia ter troféu? Vai não, tropa. Se tiver troféu, eu vou jogar sozinho, seu Beto, ó. Você sabe que o pai curte o troféu. Ó, um troféuzinho pra meter no rabo. Tô resolvendo com uma loja já pra mandar fazer um troféu em 3D. Beleza, tropa? Com essa imagem aqui, doido, ó. Com esse morango, com essas faquinhas, vai ficar muito louco, tropa. Muito louco. E também tô vendo se eu consigo fazer um quadro pro MVP. Fora a premiação, logicamente, né? Fora a premiação, que já vai ganhar. Então, vamos ver se eu consigo fazer um quadro. Eu pensei com uma deserta ou alguma coisa assim, fechou? Fih, delivery? Oxi. Delivery? Delivery normalmente que entrega as coisas. Então, calma aí. Fih, delivery de loot, tropinha. Calma aí, Lopinha. Delivery de loot. Calma aí. Pega o loot, entrega, você liga. Fih, traz um loot aqui. É isso que eu entendi. Vamos ver agora. Fih, pula aí pra tu ver. Cara, ele se mexeu o saco, viu? Eu dei um capa de 150 e pouco nele, fi, que ele não entendeu nada. Para de dar pré-vare. Cara, é chato, eu vou doer. Eu vou derrubar o da janelinha, ó lá, ó. Falei o quê? Bota o Keng aí, fela. Seu fela. Vai, bota aí. Ah, fia, veio delivery de loot. Quê? Delivery de loot? Caralho, mano. Os caras papam muito, mano. Delivery de loot é fome, mano. Caralho, viado. Já morreu o de baixo também morreu. Eu já vi delivery de tudo, agora de loot, mano. O de baixo também morreu, doido. Tá. Não dá, minha trofada. Vou de baixo aqui, o loot aqui, tá vendo? Bota na minha tela. Que isso, lá, bai? Bota aqui na minha tela, aqui, o lootzinho aqui, ó. Caixinha de som. Nunca telou? Rapsa. Tem um like no chat. Pois eu vou pelar. Os caras estão me xingando firme, me defende, bota. Pelando, Rapsa é telador. Ah, não deu pra xingar, mano. Ainda falou assim, não aceita morrer e fala que é telador. Falou desse... Que, mano? Ainda tem a cara de pau de pau aí. Falou, falou, PM alguma coisa, mano. Tu já viu? Tu já viu o telador, que é telador. Rapsa, tu assume que é telador, Rapsa? Mano, eu nunca tenho ele aí, mano. Nunca tenho ele aí. Novo time, nova formação do SCCB. O BKR é o suicida do time. Ele é que vai fazer a frente. Você vai fazer a cobertura dele. Principalmente, eu quero que você não jogue de pau. O que é isso? O BKR não me acompanha, não. Não, ele vai fazer a frente. Você acompanha ele, tá ligado? Você vai jogar com armas submetralhadoras. MP5, Thompson, P40, de acordo com o que você quiser. E ele de baobal, tá ligado? Ele de baobal. E o Pixar fica no meio campo, já pra o da formação. Quem dá cal? Permitido, premiado da LBFF. Vê se estrenando aqui, topa. Agora, tipo, dá semana, vale 1.800 conto, tá ligado? Tipo, como se fosse um campo diário semanal. Agora, agora. Top 3. Sistema de semana manau, mano. 1.800 conto, pô. Tá doido? O fixo que vai dar cal fixa. É só isso, é essa semana, não é? Vão ganhar tudo, filho. Ah, agora. Vão ganhar tudo, filho. Revela o treinamento ideal para Laude, o BAC. O Cap Nobre, isso é muito mal, mano. Mas a gente vai melhorar ainda, mano. A gente vai voltar a treinar. Mano, eu tenho treinado. Não treinar... Isso aí... É, sala aí, igual vocês verem, tá ligado? Treinar bagulho específico. Treinar erro. Comunicação, surpresa, pô. Esse daí é os melhores treinos, na moral, mano. Treinar final de 6 com 40 vivo. Que o time não tá sabendo fazer um gel e tomar atitude de finalizar a queda. Só isso. Atuação do mesmo em campeonatos presenciais. Black campeão, calma. Ô, Black. Oi. Quando os campos de emulador começarem a ser presencial, como você vai jogar? Vai jogar com a máscara? Ou não vai jogar em sana? Pô, mas não sei não. Ele não pensou nisso, não. Não pensou nisso? Não. Ah, pá. Não. Ele falou o quê? Ele falou que nunca pensou nisso. E aí, Black? Eu falei que dá pra você fazer igual ao Mr. M. Tu conhece o Mr. M? Aham, mágico. É o mágico. Pois é, Mr. M. Então, Black e Mr. M. Tem que mostrar a cara, mano. Mano, Black, não adianta. Um dia todo mundo vai ver essa cara feia sua. Tem que mostrar. É o estilo de jogo, de trabalho dele. E todo mundo respeita, né? Eu acredito que ele vai... Bruco, saiu da God, o Bruco? Valeu, Black. Lá em LBFF. A gente sabe nem que fosse. Bom, galera. Isso aí tá lá no canal do Radioativo, certo? Vocês vão lá no YouTube procurar o Radioativo Fidelho. Tá falando todas as informações sobre mim. Todos os clubes que estão interessados em mim. Chegou a proposta nova aí do Corinho. Caralho, se o Dedé fizesse lá, ia pegar a gente pra caralho, bicho. Opa! É o gato. Vamos ver o quinto jogador. LBFF, o seu quinto jogador do squad. Ah, o quinto jogador. Essa tropinha que quer ser o quinto jogador dele. LBFF, o LBFF, o LBFF, o LBFF, o LBFF, o LBFF. Mano, não dá, meu irmão, não dá. É o gato pagando de homicida demais. Ai, não tem como. Quer ser o quinto jogador? É brincadeira, rapaz. É mesmo? Mentira. Tem um pau em todo mundo, chamando o X1, tô buguei de todos. Ah, então vai. Então vai, tá esperando o quê? Nosso cara falou, não, tá em dia demais. Falaram que eu tô em dia, sem me bajumar. Tá treinando, tá treinando, capi. Tá lenta. Vai jogar, né não, Gato? Vai jogar, Gato. Falaram que eu tô em dia, precisar. Ele ganhou o X1 dos minitu, mano, ele ganhou. O X1 dos minitu, do Vitinho, do VN, do Rafa, do outro lá, que eu esqueci o nome. Amassando. Esse coach Fee recebe propostas, né? Amassou, hein? Leal, sei lá, mas é que ele ganhou de todo mundo. Ele falou, né? Freud, Série A. Ele falou que a LBFF, Tropinha, vale gatilho agora, ele falou, mano. O Rodrigo me falou hoje, né? O Rodrigo e o Sapo. Vale, vale, é, vale gatilho agora, mano. E aí, Pedrinho, fala tu? Os jogadores de equipe da PEN, Gert e Black renovaram o contrato com a organização por mais dois anos. Level up, VK, não se seguem mais. Caralho, Vian. DRADOC no ROG Phone? O ROG Phone, tá ligado. First time, dá o bem que o Hurt? Novidades em breve, tá ligado, tá ligado, Salve, rapaziada. Tá ligado. Solo Dove, no time da... Não sei nem que time é esse, mano. Sinto-me levar mais, mas esse time eu não conheço. Tele anúncio... Anúncio, né? Misterioso. Seio anunciou, nem vi, mano. Eu nem consegui ler direito, mano. Não tô conseguindo enxergar, minha tropa. Boy, Sterling, Misterioso no fundo. Pediu pra me analisar ele, mano. Mas esse cara tá fazendo, né? Bora, Suto. Vai ficar cantando aí, Misterioso. E aí, Tropinha, olha só o que chegou até, mano. O cara mandou essa mensagem aqui, literalmente, no Discord. Será que são os novos membros da Atena Liquid? Pois repara bem que já veio assim pra mim, com dois emojisinhos. Uma carinha de impressionado e outro com uma carinha ali, ó, de silêncio. Ih, parece um japa, ó. Será que essa informação é verídica? Será que esses são os dois misteriosos? Ali parece um japa pro raposo. A PL vai anunciar isso amanhã. É, ué. E dois jogadores estão ali junto com os atuais membros da PL. Voz do facção, é? Voz do facção. E a gente só tem aí de dica altura, cor do sapato, espessura do corpo no geral, pequeno até o maior um pouco. Espessura do corpo. Olha esse, olha, mano, olha esse radioativo, mano. Espessura do corpo, mano. Vai que a gente descobre quem são até amanhã. Brincar, espessura do corpo, tropa. Playhard, fala quando vem os misteriosos. Olha, numa lida das minhas DMs aqui, o pessoal só quer saber Playhard, quando sai os próximos misteriosos aí da Loud, mano. Calma, novidades em breve, né, tropa? Vocês estão ligados como é que é? Manda aqui, ó. Responde aqui o que que você acha que vai vir aí. E tudo isso, Tropinha, aconteceu durante a Liga BDL. E, rapaz, logo mais se estendeu durante as redes sociais. Então, vamos ver. Redes sociais. Então, Tropinha, um jogador da BDL, o GLZ postou em seus stories. Continua subindo Brasília que, se depender de nós, vão ser rebaixados. Caralho. Caralho. Logo em seguida, ele postou mais um pulo. Isso aí nem é farpa, é desabafo. Ao invés de te preocuparem com o próprio jogo que é prejudicar o jogo dos outros. Tomado. E ainda gerou até meme. Caralho. Caralho. Caralho, GLZ. Manda um emot, manda um emot aí, a dancinha da tchauzinha. Não, 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 espera, espera. Carcaçando o Elton. Olha o Tuzinho que te ama, velho. curte BDL, Brasília tem dono. Self da BDL e DRG, com os pivetes. Caralho, mano. Caralho. Caralho. E DRG, tropinha desabafou. Falou mais. Se continuar caindo na parte de cima de Brasília, a tropa vai cobrar e vão ser rebaixados. Prefere atrapalhar o jogo dos outros do que focar no próprio time. Papo tá dado. Continuar com graça, já sabe que a tropa tá na pista sem nada a perder. Ó, DRG falou ainda mais um pouco, hein. Mano, cansei de ficar calado. Vivem marcando nós em vez de fazer o jogo deles. Campeonatos que estão bem toda hora fazem graça. Agora vão ter que aguentar. Tô nem aí. Ih, rapaz. Desculpa por qualquer coisa, mas tipo, não dá pra ficar calado sempre. Vendo esses caras fazerem o que eles querem e ainda ficar debochando em 4x4. Vamos continuar treinando pra melhorar o time. Amanhã o X-treino começa as duas horas. Ih! Isso aí foi, isso aí foi por causa daquele, esse problema foi por causa daquele negócio lá do Ghost, mano, eu acho, mano. Ai, tropinha, os caras, mano, os caras levam. Ô, véi, eu acho que eu nunca, mano, nunca que eu vou ser assim, mano. Na moral, nunca, bicho. Na moral, ficar farpando desse jeito, meter no Twitter, meter no Instagram, tá ligado? Sei lá, se eu fazer uma coisa desse um dia, na zoeira, mano, cê é doido, os caras levam muito pro, levam muito pro, é, sei lá, mano. Eu não sei o que, eu não sei como é que tá a BDL, né, e como é que tá a Luz, nesse campeonato que eles tão falando, eu não sei como é que tá. Pelo que eles tão falando, a BDL não tá tão mal e a Luz tá ruim, que realmente a Luz tá ali, em sétimo lugar ou é o oitavo, se eu não me engano. Né, então a BDL deve tá mais em cima, eu acho. Não sei, mano. Como é que tá? Como é que tá, dropinha? Como é que tá aqui a... Calma aí, vou ver agora. Pera aí, Fire and Nath, vou ver agora. Como é que tá? Fire and Nath, pôs. Deixa eu ver a última BDL aqui, pera aí. Quero ver como é que tá aqui, mano. Aqui, é isso aqui, ó, liga BDL. Isso que eu já assisti já. Tá bela. Cadê a... É, é isso que eu falei mesmo, é que a Luz tá em nono lugar, a BDL tá bem ali, tá ligado? Caso aqui, a BDL ainda tem chance de pegar aqui, pelo menos em segundo lugar, né? A BDL tem chance aqui, ó, de pegar pelo menos em segundo lugar, ó. Então, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Então, tropinha, é disso que os meninos tá falando, mano. Aí, eu não sei se a Luz realmente, eu não sei se a Luz grande tem intenção mesmo de atrapalhar a BDL, porque a Luz grande, mano, só tem que lutar aqui pra não ser rebaixada, porque os dois últimos times é rebaixado, entendeu? Só tem que lutar pra não ser rebaixada, então, eu acho que não tem o porquê atrapalhar ninguém, se estiver atrapalhando é porque é safadeza mesmo. Mas não tem o porquê tá atrapalhando não, se fosse pra atrapalhar aqui, tinha que atrapalhar quem? A S, a God, tá ligado? Mas a BDL, mano, pra tentar pegar um top 3, ou um top 2 aqui, que é muito difícil, né? Então, eu acho, eu acho, né? São 4, cai, arrebaixa 4? Ou era 2, não era não? São 4 times que rebaixam? Caralho, viado! É mesmo, 4 times? Então, já tá rebaixado aqui já, nono, é 4, 4 times. Ih, rapaz, tá fudido aqui, hein? Losgante tá fudido, mano. Então, não tem o porquê, mano, mas, não tem o porquê se querer atrapalhar a BDL, tá ligado? Não tem, se tiver atrapalhando é que é de safadeza mesmo, não tem o porquê querer atrapalhar a BDL, não tem o porquê, só se tiver algum tipo de treta envolvida. Mas, ah, vou atrapalhar a BDL pra me pegar o primeiro lugar, vou atrapalhar pra me pegar o segundo lugar, não, a BDL tá em quinto, mano. Não tem o porquê, né? Mas, eu não sei qual é a treta desses caras aí. Por último, o DRG tweetou, mano, os caras me chamam de falido, mas me seguem. Ronald, não quis prejudicar ninguém. E o Ronald Topinha postou uns stories. Péssimo dia, peço desculpas a todos vocês que torcem por nós. Mas, quinta, vamos vir mais forte. Nunca quis prejudicar ninguém, só quero fazer o meu. Mano, é o que eu tô falando, não tem o porquê, tá ligado, Tropinha? Não tem o porquê a Luzina querer prejudicar a BDL ali, né? Eu não sei nem qual é a cauda da Luz, eu não sei nem qual é a cauda da Luz, é na parte de baixo. Ah, eu acho que a Luz cai na parte de baixo de Brasília, não é isso? A Luz cai na parte de baixo? Esse cai na parte de baixo e sobe, é isso que tá acontecendo, Tropinha? É isso que tá acontecendo? Não. Hã? Hã? É isso, né? Esse cai na parte de baixo. Ah, mano. Dedico todo dia pra isso. É normal, viado, cair na parte de baixo, tipo assim, tem que cair na parte de baixo e correr, mano. É trocação, tá ligado? É porque eu não sei se antes, eles caíam na parte de baixo e não trocavam com a BDL. Eu sei lá, mano, é foda. É foda. Mas eu acho que isso tudo foi por causa daquele 4 contra 4 que o Ghost falou, não é o time, mano, eu acho. Mas todo mundo levou pro coração. Hashtag Golunz. Mais embaixo ele colocou, nunca fiz emoji, nem vou fazer e nada contra quem faz. Sou focado em trazer o melhor sempre. É. É coisa boa.